É aqui que eu nasço. Foi aqui que eu nasci. Tentávamos também metermos com a conversa como é que a gente se vai misturar com as moças. E então tínhamos que tentar as brincadeiras de saltar à corda. O mercado está melhor em tudo. Não tem comparação. Com os pescadores aprendem-se a fazer comer. Começámos a andar ao ar e mesmo na profissão do estaleiro, cozinhávamos. Sejam bem-vindos ao Ser Setúbal. E é com o Henrique João que hoje vamos caminhar e vamos partilhar estas memórias e vamos partilhar espaços convosco. Que queremos nos acompanhe também até ao final do programa. Henrique João, antes de mais, obrigado por teres acedido ao facto de queremos conversar contigo. e tentar perceber um bocadinho o Henrique João desde o início. As coisas começam mais ou menos aqui. Aqui. E o prazer é todo meu estar neste programa e dar a conhecer a parte da minha vida. e realmente tudo começa aqui porque é aqui que eu nasco. Foi aqui que eu nasci. Nesta Azinhaga, que é a terceira Azinhaga do Maltalhado. Hoje é apenas um pequeno troço. Mas foi aqui neste espaço. E é aqui a casa onde eu nasci. Agora está isto descampado. E depois até aos 8 anos foi aqui que eu vivi. Fui criado basicamente com a minha mãe, os meus pais e os meus avós maternos. Embora a minha mãe e o meu pai depois estivessem idos a morar para outros lados, mas basicamente a infância foi toda decorrida aqui. E há uma fase que te marca que é até 68, portanto 8 anos depois, que é... A morte da minha avó. A morte da tua avó muda um bocadinho a tua vida também. Muda. Muda radicalmente a vida. Sai daqui. Depois, basicamente, já há pouco já tenho relação com este sítio e vou morar para o Peixe Frito. Desse tempo da escola, restam amigos? Tens memórias disso? Tenho muitas memórias da escola primária, que foi nos Pinheirinhos. E a maior memória que eu tenho foi do meu professor primário. Uma pessoa extraordinária, uma pessoa com um sentido humano invulgar e com... E foi ele que me reabilitou ao fim ao cabo, porque eu nessa altura fugia à escola mês e meio. E, portanto, estava... Até que fomos com o meu pai preso a casa e eu tive que... Tive que regressar à escola, como é óbvio. E o meu professor primário foi de uma ajuda extraordinária. Foi uma pessoa... Era a suriana. Era a suriana. Era a pessoa certa. Gostaria com os filhos calçóis. Gostaria com os filhos calçóis. Depois de termos vindo do Tracer à Senhaga do Mal Talhado, com Henrique João, temos agora a conversa, o Daniel Ferreira, que se vem apresentar e que vem dizer quem é e ao que vem. Daniel, este é um espaço e é um carro que te traz grandes memórias. Estamos ainda no bairro dos pescadores e é daí que provém-nos basicamente, não é bem? Mas é quase lá. Sim, foi aqui que nasci, basicamente é aqui neste sítio, um bocadinho mais, a 300 metros acima, na estrada do Vise. Andei na escola primária, desci mais 300 metros para baixo, acabei a escola e andei basicamente para o bairro dos pescadores. Portanto, é este o espaço que é do infância, de onde guardas grandes memórias. Sim, muitas coisas, sim. Tens amigos da época ainda? Sim, alguns, ainda falo com alguns, como é da nossa vida, uns começam a tomar o rumo, outros, outros, uns seguiam a escola, hoje alguns já os podiam de vista, mas antes ainda conheço alguns, outros envergonhavam para a mesma carreira que eu, nem quiserem estudar mais e então, o que é que vamos fazer? Alguns andam ao marco, ainda falo com alguns, e outros vejo-os de vez em quando, antes e há sempre aquela ponta de saudade que é normal. Quando nos encontramos sempre dá para festejar. Voltamos aqui de novo, vou puxar um bocadinho mais pela memória. Brincava-se, brincava-se muito, brincava-se como? Brincava-se a peão, ao balinho, jogava-se futebol. Antes, tínhamos as nossas brincadeiras. Uma delas, tentávamos também metermos com, à conversa, como é que a gente se vai misturar com as moças. E então, tínhamos que entrar as brincadeiras de saltar à corda, para tentar meter um bocadinho, conversa. E sentes que era bem sucedida essa conversa ou as moças na altura eram mais reservadas? No princípio, era muito desconfiado. Muito desconfiado. Não tem nada a ver com hoje. O teu percurso aqui na escola, como é que foi? O meu percurso aqui foi bom. O pior foi quando saí daqui. Porque a escola começa a ser maior e também há mais escolha. Havia outros apelos, outros apelos. E, portanto, foi... Há outra escolha. Foi por aí que foste. Sim, sim. Foi mais complicado. Bem, enquanto assim, queria apenas dizer-lhe que o Daniel Ferreira está conosco e voltamos de novo ao Henrique João. Desta vez, para irmos ao encontro daquilo que também faz o Daniel. No fundo, vamos até ao Mercado do Peixe para podermos ir ao Mercado do Livramento assistir à nossa conversa com o Henrique João. E chegámos ao Mercado do Livramento para virmos, então, ao encontro do local que foi escolhido pelo Henrique João. Um local que sofreu tremenda alteração nos últimos tempos, mas que, obviamente, teve também, enfim, alguns contratempos pelo meio, muita história, muitas coisas, mas valeu a pena. Valeu, valeu a pena. Tudo isto é diferente, tudo isto está para melhor. As pessoas têm mais espaço. O cliente que nos visita tem outra visão do mercado. O mercado está melhor em tudo. Não tem comparação em nada com aquilo que era o mercado antigamente, antes da remodelação. E não há dúvidas nenhuma que valeu a pena. Contra tempos no meio, mas isto faz parte. Olha, eu vou pegar um bocadinho mais atrás ainda. Como é que tu chegas à Associação dos Comerciantes do Mercado do Livramento? O que é que te traz ainda até ao mercado? Com a que idade é que chegas? Como é que vês o crescimento? Isto é assim. Eu, basicamente, nunca deixei de pertencer ao mercado e de estar cá dentro. O meu pai e a minha mãe ficaram com uma banca. Tinha eu 10 meses. E, portanto, não vou dizer que saí daqui. É ruim, porque nunca saí daqui. Agora, pronto, tinha a escola, tinha tudo. Agora, efetivo, efetivo, eu vim para aqui com 14 anos. Com 14 anos já estava praticamente efetivo aqui. Depois da chegada à Associação dos Comerciantes foi... Isso foi depois, muito má tarde, quando se começou a pensar que isto tinha que ir para a remodelação, nós começámos a nos organizarmos e pronto. Porque era fundamental haver organização para isso poder chegar e exercer alguma força. Força e não só, porque era impossível estar a dialogar com uma, duas, três pessoas ou com todos ao mesmo tempo. Tinha que haver um interlocutor junto da autotarquia para se poder fazer alguma coisa e foi isso que aconteceu. O mercado é mercado, eu cá não, eu cá não. Antes quero ser salpicado e grelhado no caravão. Então, depois do mercado do livramento com o Henrique João, voltamos de novo à conversa com o Daniel Ferreira, que escolheram este local aqui, a Doca, para, no fundo, simbolizar um pouquinho aquilo que também é uma memória, mas acima de tudo é a tua vivência. É o presente. É o presente também. Conta-me lá, este local porquê? Este local, porque as moias é onde é que aprendi a nadar. Aqui, basicamente, juntava-se a malta toda para nadar, acabávamos de almoçar em casa, onde é que a malta vai, com espada ou com alguém. Guardávamos a roupa dentro dos bactos, toca tudo para dentro de água. Depois, a seguir a essa fase, quando saí da escola, vim trabalhar para a poda d'água, antes, neste caso, vim para a calafata. Perguntava-te eu, ainda há muita gente ligada a esta área do calafata ou não? Nada, mas há só um projeto reformado, e soube que sou o maior número, mas também já não existe essa prescrição há cerca de 20 anos. Digo que é pessoal mesmo à pesca profissional, porque o trabalho há 20 anos para cá começou a faltar, e então temos que arranjar outras opções de vivência, que é mesmo assim. Mas tudo ligado ainda a esta zona? Sim. Não é? Portanto, a tua vida passa um bocadinho por aqui. Por aqui tudo, básico, a meia de todos os dias aqui. E outra coisa que eu tenho curiosidade a saber, tenho uma curiosidade grande, mas é pessoal minha, como é evidente que a tua chegada à culinária, pela qual as pessoas também te conhecem, dá-se por via do peixe, mas o que é que te leva até ali? Aprendeste a cozinhar enquanto eras miúdo, a fazer caldeiradas? Sim, com os pescadores aprendem-se a fazer comer, desde que começamos a dar ao mar, e mesmo na profissão do estaleiro, desenhávamos para todos, e é que os velhos vão se aprendendo tudo, é mesmo assim. Estive aqui para a tropa, fui para desenhar, e então, olha, vou fazendo, eu gosto de desenhar, é mesmo assim. É para Estúbal que vai meu abraço, para essa gente que não teme cargas, homens humildes sem mostrar cansaço, peixe que salta em chapéus da ave larga. Se o mar é violento, com a fé na alma, espero o momento que venha a calma, ouve-se o cantar, uma voz que ecoa, na faina do mar e quando a pesca é boa, há quem... Estamos com este cenário de fundo para falarmos um pouquinho da cidade com Henrique João. Henrique, a cidade mudou muito do passado para agora? Dou muito e para melhor, graças a Deus, mas a cidade não tem nada a ver com a minha infância, com a minha juventude. Hoje é, hoje há, está muito melhor, muito melhor. Eu gosto muito de recordar os tempos antigos, mas é só isso, é recordar, porque viver, hoje vive-se melhor. Olha, e achas que mudou principalmente o quê? Sentes a cidade mais virada para o mar? Sentes o que é que mudou na tua opinião? Está, está, a cidade está mais virada para o mar, para o rio, concretamente para o rio, está... As pessoas têm mais, mais, mais apelação para virem ao rio, ver o rio, estar em contato com o rio, com a serra. Nesses aspectos a cidade está muito, 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 claro, não há a bela senso não, há todo um conjunto de situações, nomeadamente a demografia, que leva a outras, a outras causas, mas é uma cidade segura, é uma cidade bonita para se viver. E não trocavas a cidade? Não, por nada deste mundo, na minha terra, não há troca e quando estou cá mais do que um dia ou dois, fora da Gui, já eu sinto saudades disso. Olha, eu trazes aí o livro que te acompanha desde, desde que começámos a nossa conversa. Escolheste o livro como objeto, conta-me lá o que é que é esse objeto que trazes. Este livro acompanha-me, é de hoje, este livro acompanha-me desde os 11 anos. Foi o primeiro livro que eu comprei, eu, com o meu dinheiro, juntei o dinheiro e comprei, tinha 11 anos. Este e outro, mas o outro só vim a ler mais tarde, mas este foi mesmo o primeiro. É o apelo da selva, de Jack London, é um conto de uma história de lobos, de pernose. É curioso que um homem do mar, ligado ao mar de alguma forma, traz a selva como objeto? O mar é isso também, é a selva. O mar não é só esta beleza que nós vemos. O mar também tem a sua selva. Este é o momento para voltarmos à conversa com o Daniel Ferreira, que nos vai falar da sua experiência passada e atual na nossa cidade. No fundo, este encontro com a cidade que tu viveste, que continuas a viver, de que gostas, como é que a vives? O dia-a-dia, o trabalho, quando há tempo para passear, mas uma cidade totalmente diferente do passado. Mais virada para o futuro. E ela é mais virada porquê? Por que é que achas que ela é mais virada para o futuro? Melhorou em muitos aspectos, mas ainda há muita coisa para melhorar. Principalmente na parte da pesca, a nossa zona de Ribeinha precisa de muitas melhores, a nível de tudo. Doca pesca, adoca em si, passadizes, aliás, todas as infraestruturas que há na marina. Claro que é interessante, porque temos coisas que não fazem sentido termos barcos de requerir dentro da doca dos pescadores. É um bocadinho apático, não é? A qualidade de vida das pessoas do mar, o peixe é atualmente um pouco mais bem vendido do que é, mas a nível de infraestruturas ainda não é o que os pescadores querem.